E aí galera que está tudo, estamos aqui para homenagear vocês, dar os parabéns dos 14 anos de sucesso e ajudando muitas pessoas aí com as tabaturas bem completas, esses vídeos. Vocês ajudaram a gente, dando o terceiro lugar para a gente no festival de cover, que a gente pegou a tabatura de vocês. Foi muito importante para a gente, para a nossa banda, que não é só a gente, tem outras pessoas também. E acho que é só isso, a gente queria homenagear vocês com essa mesma música que deu o terceiro lugar, que é Like A Stone, God is late. Eu só queria lembrar que o guitarrista Tom Morello, ele tem um pedal que eu não estou tendo como usar agora, então eu vou usar os que eu tenho, espero que vocês não fiquem com raiva. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?